O VLEP limpa, faz essa limpeza, vai ter uma limpeza maior dos gases, o VLEP, tá pessoal? É o momento que as duas válvulas aqui, elas estão abertas ao mesmo tempo, certo? A sua válvula de escape, ela está se fechando e a válvula de admissão, ela começa a se abrir. Então, as duas estão abertas ao mesmo tempo e, nesse momento, há uma limpeza dos gases restantes aqui da queima, certo? Porque é uma pressão puxando basicamente os gases aqui e a admissão está aberta, então vai ter uma limpeza menor dos gases aqui. Por quê? Quando eu tenho gases restantes da queima aqui, esses gases, eles têm uma expansão maior, que são gases quentes, então eles ocupam muito espaço. Eu consigo colocar menos combustível, então isso é ruim. E outro detalhe é que se eu tenho um menor VLEP, a pressão sobre a cabeça de opção começa a ficar muito alta, certo? Que aí já entra no critério de taxa dinâmica do motor. A pressão começa a ficar muito alta, quando ela começa a ficar muito alta, eu perco o resultado em alta. Então, eu posso trabalhar um dos pontos, tá? Não é só o VLEP do comando que vai fazer a total diferença, tá? Mas é um dos pontos que vai fazer que você evite esse problema quando você usa taxa de compressão muito alta.